Fala o Bruno do canal BSC Gameplay E hoje eu vou fazer mais um vídeo da nossa série de Pixel Gun Mostrando os mapas e os modos Vamos abrir aqui o baú da sorte Sorte, que venha sorte no baú da sorte Veio o editor de skin Eu não tinha Eu não tinha, olha Olha que maravilha Já deixo meu editor de skin Vamos ver Entregador de ovos Tá bom Então vamos Agora o mapa que eu vou mostrar é a cidade nuclear Então já vamos tudo pro vídeo Descarrar Eu vou fazer duas batalhas com a cidade nuclear Eu tô na Liga Ouro Tô usando vai skin da Liga Ouro Então vamos Vai, 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 vai Morreu Ah, não matei ele Foi outro Ai Ih, travou Ah Vamos lá, tô perdendo Matei Uso Use o match kit Ué, não tá funcionando Morri O cara tem a mesma arma aqui Batei Batei Boa Matou 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 Tô O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui o assistas Está empatado Está empatado ainda Não, não, não. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 O que está acontecendo? Mas... Espera a corrida... 3, 4... 2, 3... 2, 3... Um fated Jefe Jefe 1 C Sempre se inscreva no canal. Pra reenas! partnership Música 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 Falando Landia Oh, 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 oh Oh, 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 oh O cara nem viu de onde veio Ai Eu odeio essa explosão nuclear Tá empatado Eles tão ganhando Batei 7x7, 8x7 8x7, 8x7 8x7, 9x7 9x7, 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 9x8 Morreu o cara Mas como o cara está me acertando? Hum Matam ainda Vamos, cheire Ih, acabou a munição Oh droga And don't let it slide You're not always right now But things aren't easy So just believe me now But don't learn the hard way It's like we'll show you how Let's go Let's go If I was about I was about I was about I was about And I was about I came home We were all about I was just looking I was about I was about Ah, que merda! Que que é isso? Batei! É, dessa vez... Não chorou tudo, hein? Ganhou as duas partidas Puta, eu achei o último que tinha Pelo menos eu ganhei esse tempo, é Então, galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Hoje ainda vai sair mais um vídeo no canal É um vídeo de... Não sei se... Vídeo de Epic Battle Simulator 2 Que começou Vamos ver como tá o vídeo Então... E... é isso Só vamos terminar de uma forma bonitinha E o vídeo foi esse Até a próxima! Tchau!